Reflexão para minha vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz E te dê a paz Reflexão para minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Estamos neste interim De passagem de ano, né? Ouvinte amado Estamos vislumbrando um ano A nossa frente Do qual nós precisamos muito Do conselho de Deus Para nós sermos bem sucedido Em mais esse ano Que entra Creio que todos vocês Estão nesta expectativa De um janeiro Feliz De um fevereiro De um março De um abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Depois Dezembro Mas para que isso seja Concluído É necessário Que nós Tenhamos conosco A prática Dos conselhos de Deus No livro de Salmos 1 Verso 1 Diz Bem-aventurado Varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Bem-aventurado A moça O rapaz Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se assenta Ali Naquele barzinho Naquele Refeitório Da empresa Onde tem Pessoas Escarnecedoras Pessoas ímpias Eu me lembro Nesse instante De Um pastor Amigo nosso Que foi buscar Um irmão Na rodoviária Ele conta Que Ali na rodoviária Quando ele chegou Estava acontecendo Uma espécie De uma Festividade Uma apresentação Alguma coisa Nesse sentido Onde havia Pessoas dançando E era uma rodoviária Pequena Ele olhou E disse Como que eu vou achar Aqui o irmão Onde será Que ele Está Então O pastor O pastor Não hesitou Em procurá-lo Ali Mas ele Foi procurar Um pouco Mais longe Dali E quando Ele menos Espera Ele encontra Um irmão Virado de costas Para aquela Festividade Em uma grade Assim Olhando Totalmente Para o oposto Para longe De onde aquilo Estava acontecendo Totalmente Fora Totalmente Com sua mente Com seu corpo Com sua atenção Fora daquilo Ele olhou E ali Estava o irmão Esperando ele Para vi-lo Buscar Longe Daquilo Daquela Festividade Que estava Acontecendo Ali na rodoviária Bem São coisinhas Tão simples Né Mas a gente Nunca esquece Tem certas Coisas Que a gente Ouve Que a gente Nunca esquece Né Eu nunca Esqueci disso Porque realmente É a prática Do salmo 1 Verso 1 Bem-aventurado O varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita de dia E de noite De dia E de noite O prazer De um homem De Deus É sempre meditar Na lei do Senhor De dia E de noite De dia E de noite O profeta De Deus Ele deu Vários Conselhos A vários Pregadores Eu me lembro Nesse instante Do conselho Que ele deu A Tele Osbar Quando Tele Osbar Chegou para Irmão Brana Ele diz assim O Senhor O Senhor acha Que eu devo Pregar o evangelho O Senhor acha Que eu tenho Dom O Senhor acha Que eu tenho O ministério Para pregar o evangelho O irmão Brana Diz Sim irmão Tele Osbar Vá Pregue Ganhe almas Pregue a palavra Mas Tele Osbar Não seguiu O conselho Do profeta E ao invés De pregar A palavra Ao povo Ele fixou Seu ministério Em apenas Curas E projeção Pessoal Né E ele se tornou Sim muito conhecido No mundo todo Mas Não muito conhecido Na glória Ou reconhecido Por Deus Né Sabe-se que no final Do seu ministério Ele se apostatou Terrivelmente E o profeta De Deus Já tinha dado Conselho Para ele Olha Vai Pregue a palavra Pregue a palavra Não tome outro rumo E a nós também Tem sido Dado Esses mesmos Conselhos Deus Deu esses mesmos Conselhos Para mim Aliás Quando eu estava Para ser enviado Aqui para esta região Foi me dado Um conselho Que eu nunca me esqueci Dele E ele está gravado Em uma Fita cassete Um conselho Do próprio profeta Em uma mensagem E o pregador Subiu E diz Esse parágrafo Eu vou dedicar Ao pastor Valtair E o parágrafo Dizia Nunca Siga o conselho De ninguém Que não é Cristão Nunca tome um rumo Fora dos princípios Da palavra Não ouça Outras vozes Olha Isso para mim Foi algo Absoluto E vocês sabem O quanto Outras vozes Tem vindo Para tentar Me tirar Do caminho Principal Mas eu tenho Procurado Com a ajuda De Deus Seguir esse Conselho Que foi dado Pelo profeta Vindicadamente A mim Nunca Ouça Outras vozes Nunca siga Conselhos De pessoas Que não são Cristãs Então Amado ouvinte Esses conselhos Nos valem Tanto E nós Podemos lembrar Também aqui De outro Conselho Que Deus Deu Ao profeta De Deus Muito Eficiente Quando ele Estava ali Debaixo Daquela Árvore Carregando Água Para o seu Pai Que tinha Um alambique Não é Fazia Bebidas Alcoólicas E ele O menino Teve que Sujeitar A isso Carregar Água Para o seu Pai Porque lá Não tinha Água Encanada E quando Ele estava Cansado Carregando Ali aquele Balde De água Parou Debaixo De uma Árvore E de repente Enquanto Ele Ofegante Descansava Um pouco Projetou-se Um redemoinho Por ali E daquele Redemoinho Veio uma Voz E daquela Voz Soou Três Conselhos Diretamente Ao profeta De Deus E o Primeiro Foi Nunca Fumes O Segundo Foi Nunca Bebas O Terceiro Foi Nunca Contaminos O teu Corpo Com Mulheres Resultado Porque Eu Tenho Uma Obra Para Ti Quando Você Crescer Deus Falou Diretamente Com O Profeta Ele Ainda Não Era Um Profeta Claro Ele Era Um Rapazinho Nem Sonhava Talvez Servir A Deus Né Era Um Rapazinho De Talvez Uns 13 14 15 Anos E Deus Já Deu Esse Conselho Para Ele Olha Nunca Fumes Nunca Bebas Nunca Contamines O teu Corpo Com Mulheres Porque Quando Você Crescer Eu Tenho Uma Obra Para Ti Ó Meu Irmão Olha Ó Minha Irmã Isso É Recíproco E Isso Se Diz Respeito A Nós Também Porque A obra Que Deus Tinha Para O Profeta Foi De ser Um Profeta Transmissor Do Assim Diz O Senhor Mas A obra Que Deus Tem Para mim Para Você É De sermos Mensageiros Do Profeta Sermos Carteiros Seminadores Da Mensagem Do Profeta E Esses Mesmos Conselhos São Dados A Nós Também Nunca Fumes Nunca Bebas Nunca Fumes O Seu Primeiro Cigarro Jovem Nunca Bebas O Seu Primeiro Gole Irmão Irmã Jovem Nunca Contaminos O Teu Corpo A Primeira Vez Sequer Com Mulheres Porque Se Você Faz A Primeira Vez Para Fazer A Segunda Já Fica Mais Fácil A Terceira E Depois Se Torna Um Hábito E Depois Uma Prática Do Pecado E Você Sabe Que É O Pecado Que Separa O Homem De Deus Se Você Tem Pecado Você Está Separado De Deus Estando Separado De Deus Você Não Vai No Arrebatamento Com Deus Está Vendo Então Esses Conselhos Eu Posso Lembrar Aqui Também Quem Deu Conselho Para Os Três Jovens Hebreus Daniel Sadraque Misaque Abednego É Quem Deu Conselhos Para Eles Você Sabe Que Daniel Ficou 68 Anos Lá Na Babilônia Mas Ele Não Se Contaminou Com Nada Da Babilônia Quem Deu Conselho Para Ele Não Fazer Isso Foi O Espírito De Verdade Que É O Mesmo Espírito De Verdade Que Está Em Você O Espírito De Verdade Ele É Antigo Ele É Desde Gênesis Ele É Desde Quando Deus Fundou A Terra Ele Já Projetou O Espírito De Verdade E Permitiu Que O Espírito De Mentira Existisse Também Porque O Diabo E Seus Anjos E Seus Poderes São Permissão De Deus Mas Deus Seus Anjos Seus Serafins E Querubins E Seus Poderes Também Veio Como Permissão Para Nos Livrar Nos Guardar Dos Poderes Do Diabo Então Quem Deu Conselho Para Os Três Jovens Hebreus Quem Esteve Ali Aconselhando Eles Eram Jovens Mas Ali Estava O Espírito De Verdade Os Aconselhando Olha Eu Não Esqueço Nunca Disso Eu Tenho Uma Obra Para Ti Quando Tiveres Maior Idade Foi O Que O Anjo Do Senhor Falou Para O Profeta Quando Ele Tinha Tenra Idade E A Obra Foi Concluída Na Sua Vida Quando Ele Tinha 55 Anos De Idade No Mês De Dezembro Quando Ele Veio A Partir Então Concluiu A Obra Que Deus Tinha Com Ele Mas Durante Todo Esse Período Ele Foi Sensível Ele Foi Liberal Para Que A Obra De Deus Se Concluísse Na Vida Dele E Ele Se Tornou Um Grande Homem De Deus Mensageiro Da Era De Laodiceia Porque Seguiu O Conselho De Deus Ou Os Conselhos De Deus Para O Seu Ministério Você Meu Irmão Você Minha Irmã Está Mais Do Que Certo De Que Se Nós Seguimos O Conselho De Deus Para As Nossas Vidas Eu Já Disse Aqui E Repito Para Esse Ano Que Tal Você Estabelecer Dentro Do Seu Coração Vou Frequentar Mais Os Cultos De Oração Vou Carregar Uma Agendazinha Para Anotar Os Pontos Sobresalientes Dos Cultos Vou Vir Ao Altar Todas As Vezes Que Inicia Um Culto Antes De Um Culto E Depois De Um Culto Ou Que Seja Vou Ser Mais Assíduo As Escolas Dominicais Aos Cultos A Noite Vou Me Dedicar Mais A Deus Vou Ser Mais Zeloso Do Bem Se Você Estabelece Dentro De Você Isto Você Está Obedecendo Os Conselhos De Deus Para Sua Vida Porque Eu Não Sei Nós Não Sabemos Se Ele Virá Neste Ano E Se Vier E Te Encontrar Tão Dedicado Assim Certamente Você Irá Com Ele Mas E Se Ele Vier E Te Encontrar Na Mesma Condição Do Ano Que Passou Relaxado Relaxada Olha o que Deus disse Para o povo De de mim Compre Ouro Mas É provado No fogo Não Uma Pirita Qualquer Não Uma Religião Qualquer Irmão A Mensagem Do Profeta É Ouro Provado No Fogo Agora A Denominação É Pirita É Algo Que Não É Provado No Fogo Essa Mensagem Tem Sido Provada No Fogo De Aflição E Tem Sido Aprovada E Ela Brilha Ela Encandece Vestidos Brancos Para Que Te Vistas Por Isso Que Nós Não Aceitamos Nós Não Cremos Em Vestidos Em Vestes Indecentes Para As Irmãs Porque A Bíblia Diz Que Uma Mulher Indecente Representa Uma Igreja Indecente A Mulher Tem Que Usar Vestidos Decentes Vestes Decentes Homem Também E Não Apareças A Vergonha Da Tua Nudez E Que Unjas Os Teus Olhos Com Colir Para Que Veja Porque Aquele Povo Não Via Mais Do Que Os Seus Bens O Povo De Laodiceia Era Um Povo Rico Abastado É Era Um Povo Que Tinha Muita Condição Lá Mesmo Apocalipse Deus Meio Que Usou Assim Como Se Fosse Xingando Aquele Povo Você Quer Ver Aqui No Livro De Apocalipse Ele Fala Exatamente Isso A Conselho Que De Minho Unjas Os Teus Olhos É Como Dizes Rico Sou Estou Enriquecido E De nada Tenho Falta E Não Sabes Que És Um Desgraçado Miserável Pobre Cego E Nú Apocalipse 3 Verso 17 Tudo porque Aquele povo Não seguiu O conselho De Deus Ali estava O anjo De Deus Para aquele Povo Aconselhando João Mas Eles Não Seguiram O real Conselho De Deus E Hoje Temos O anjo Do senhor O profeta Desta era Nos aconselhando Que nós Devemos Fugir De tudo Que é do Mundo Ainda Que te Pareça Um tanto Obscuro Triste Difícil Desconfortável Desconfortável Mas O que Nos Basta Ou O que Nos serve Melhor Dizendo Uma vida Confortável Aqui Entre aspas E depois Totalmente Desconfortável No inferno Não É preferível Você viver Desconfortável Aqui Não ter tantos Acessos A tudo Que o mundo Oferece Shows Praias Baires Cinemas Escotecas Cigarro Bebidas Tudo isso É para deixar A vida Das pessoas Aparentemente Mais Confortável Mais Alegre Entre aspas Né Mas É preferível Você abster-se De tudo isso Ser um Crente Abraão Ser um Crente Daniel Que viveu 68 anos Na Babilônia E não comeu Nenhuma vez Do manado Ou do manjar De lá É preferível Você seguir Esse conselho E ser Arrebatado Muito em breve Do que Você seguir O conselho Dos ímpios Ó meu irmão Minha irmã Que Deus te ajude Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Em mais esse ano Seguir o conselho De Deus E o conselho De Deus É perfeito É perene É real É genuíno Eu creio Nesta hora Que Deus Está te abençoando Através Dessas minhas Mãos levantadas Deus está te curando Deus está te restaurando E te elevando Em poder e glória Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém O de cruz Se erigiu Pecador Sim eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Desde a glória dos céus O cordeiro O cordeiro de Deus Ao calvário Humilhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa Troca Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão Eu me alegro Na cruz Eu me alegro Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Minha cruz Minha cruz Minha cruz Minha cruz Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar E sofrer Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. É por uma coroa troca, sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa troca. É por uma coroa troca.